A coleção Celebrações do Pokémon do CZ foi uma das melhores dos últimos tempos. E desde o nosso retorno aqui no canal eu não abri nenhum Celebrações. Teve até pedido... Pedindo. E pedido feito é pedido atendido. Então tá aqui, a Epic Game me enviou o Pokémon Celebrações da coleção Pikachu VMAX. Vem com a carta Pikachu VMAX e a gigante de tu VMAX, gordão. Bonito. E além disso vem 4 pacotes da coleção Celebrações e mais 4 pacotes de outras coleções da Epic. E vamos abrir agora o nosso vídeo de Pokémon. Vem com! Vamos nessa, morcegadas. Explode esse like, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho que a gente vai abrir essa box maravilhosa aqui. E galera, não teve vídeo nesses últimos dias porque a família da Sandra, a minha família, veio pra Curitiba visitar a gente porque semana passada foi meu aniversário, só que eles só conseguiram vir essa semana. Então aí eu até tentei soltar vídeo, mas não deu. Acabou que eu me entreti muito passeando com a família, tava precisando muito, muito disso, tá? E aí ó, top, top, ó. Ó que legal. Tá bom? Mas galera, fiquem tranquilos, o canal aqui não vai mais parar de ter vídeo. Sempre vai ter. Pode ter uma hora ou outra aqui, alguma semana, que a gente tenha menos vídeo. Mas o canal vai firme e forte a partir de agora, tá galera? Vamos abrir aqui, vamos abrir com calma, com calma. Ai, 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 beleza. E ó, o link na descrição aí pra vocês darem uma olhada no site da Epic Game. Via pra todo lugar do Brasil através dos Correios, tá bom? Mas caso já tenha acabado lá, vocês podem comprar na Amazon. E lá tem esse produto ainda pra vender. O link também tá na descrição do vídeo. Ó, olha esse efeito que bonito, né? Alguns de vocês já devem ter visto algum box desse produto, né? Porque, como eu falei, não é tão antigo assim. Quer dizer, tão novo assim, ele foi no início do ano, né? Mas, tá muito louco. Em fevereiro eu tentei voltar com o canal e eu cheguei a abrir também umas, acho que uma ou duas coleções, celebrações. Um produto, na verdade. E era o do Pikachu V, aquela cartinha que vinha um monte de Pikachuzinhos. Nossa, muito cuidado aqui com essa carta, hein? Caso já não tenha visto esse vídeo, no final eu coloco pra vocês aí, na tela final desse vídeo, tá? Nossa, tive que fazer uma treta aqui. Aqui é bom, beleza. Nossa, o relevo dessas duas tá muito legal, galera. Principalmente do V-Max, né? O Pikachu V é uma regularzinha e tal. Pikachu V tem 190 de vida, elétrico, investido em trovão, só um ataque, mas ele é poderoso. 210 de ataque aqui, de power, né? Ele tem aqui, ó, duas energias elétricas, uma incolor, você faz ele. E esse Pokémon também causa 30 de dano a ele mesmo. Ixi, a fraqueza aqui. Lutador, nenhuma resistência, custa com uma energia. E a carta promo. Essa versão aqui, ó. Versãozinha promo. SW, blá, 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 você tá vendo, tá? E agora, a Fuartzona, né? Que já tem o relevo, ó. Você passa o dedo aqui, você sente. Ah, esse Pikachu tá muito bonito, galera. 310 de vida elétrico, obviamente, V-Max. E é o seguinte, investindo em trovão G-Max. E aí ele causa 120, com três energias elétricas. Você pode descartar todas as energias deste Pokémon. Se fizer isso, esse ataque causará 150 pontos de dano a mais. Então é 120 mais 150. Dois custos de recuo, nenhuma resistência e fraqueza a lutador, assim como o Pikachu vi. Que legal, hein? Top. E aí, galera? Todos sabem que eu vou querer trazer pra vocês um versus. Mas eu não vou conseguir trazer aquele versus ainda. Eu tô preparando pra semana que vem. Aquele do box do Origem Perdida versus 36 Boosters do Pokémon GO. Sábado que vem vai estar esse vídeo. E aí, o que eu pensei? Vamos fazer uma brincadeira aqui, ó. Vamos fazer quatro Boosters, celebrações que vem nesse produto, tá? Versus quatro Boosters de coleções regulares. Então vai ser dois aqui do Reinaldo, do Reinaldo Arrepiante. E duas aqui da Escuridão Incandescente, tá? E aí você já coloca pra mim no comentário que time você é. Você é do Reinaldo aqui ou você é da Escuridão? Tá? Coloca pra mim no comentário. Eu vou abrir um de cada aqui. Desses dois, claro. E aí a celebração vai vir depois, beleza? Então bora, galera! Let's go! Eu vou começar com o Reinaldo aqui. Então vai, suvaco, 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 suvaco. Bora! Vamos ver o que que vem, hein? Vambora! Que saudade que eu fiquei de abrir pacote esses dias, galera. Tô com muita saudade, mano. Ainda. Vamos lá. Código pra vocês. Quem pegar, pegou. Olha só, a coleção antiga já tinha uma corzinha melhor, né? Não tava faltando tinta na impressora da Copag. Tira um, dropa dois. Vambora! Aqui é o Bruce Sweet, Lapras, Elmo Robusto, ferramenta Pokémon. Se o Pokémon a qual essa carta está ligada estiver no campo ativo e for danificado por ataque do Pokémon dos oponentes, mesmo que ele esteja nocauteado, coloque uma energia ligada ao Pokémon atacante e ao mundo dos oponentes. Ah, descarta a energia ali, hein? Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Vou colocar outro Pikachu gigante. Caraca, vai ficar só a pancinta dele aqui, gente. Não, vamos fazer diferente. Vamos pôr aqui, ó. Aí, ó. Ah, pronto. Aí, deixa eu ir segurando aqui. Pronto, agora tá top. Vou ver a outra aqui, então. Aqui eu não senti nada. Virou. Vem a energia de planta. Ué. Ué. Eita, na verdade, não. Veio o Chai Min. Que confusão que eu fiz aqui agora que eu não entendi nada. Beleza, veio o Chai Min. Tá bom. Bonito, brilhoso. Top. Caraca, que doideira. Vambora, galera. Vamos lá. Vai passando o suvacão. Me ajuda aí. Let's go. Vai lá. Código pra vocês. Quem pegar, pegou. Top. Vambora. Tira um, dropa dois. As cartinhas aqui, mais ou menos, vou colocar do lado. Agora vai. Bora. Rookie D. Mr. Mine. De Galar. Black Strike. Ó o Ralsei aqui, ó. Apoiador. Ligue até duas cartas de energia básica da pilha de descarte. A um Pokémon VMAX. Você deu um dos seus VMAX. Se você ligou qualquer carta de energia dessa forma, descarte a sua mão. Eita, p... Nossa, não. Aí, aí, aí é já um revés absurdo, né? Vamos lá. Virou aqui, primeiro. Veio o Butterfly. Todo brilhoso também. É um Booster Jamelão, galera. Porque se veio o Reverso aquizinho, então aqui não vai ter nada como é o Vanelish. Tá bom. Booster Jamelão, galera. Diga não ao Booster Jamelão. Vambora. Vamos continuar aí. Vai passando o suvaqueiro aí. Vambora. Código pra vocês aqui. Ok. Quem pega, pegou, tira um, dropa dois. Vamos ver se a gente vai ter sorte aqui com essas coleções regulares, hein? Erron, Durling, o... Bilbert, o... C... Crabon... Crabonable. Acho que é assim. Fala? Eu sempre travo a língua com esse Pokémon aqui também. Aqui, vamos ver. Ó, vê o cemitério antigo. Todo brilhoso. Sempre que o jogador ligar uma carta de energia da sua própria mão nos seus próprios Pokémons, que não seja do tipo psíquico, coloque duas, dois como marcador de dano naquele Pokémon. Tá? Interessante. Esse ginásio aqui já me trollou nas batalhas, hein? E aqui, então, tiramos a médica, outra apoiadora. Compre duas cartas. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um VMAX, compre duas a mais. Tá bom. Beleza. Tá bom. Então, galera, o último aqui do regular, do booster regular, vamos ver. E vai ser escuridão incandescente. Vamos depois, logo em seguida, ver se a gente consegue tirar alguma coisa boa das celebrações, principalmente o mil, né? Se a grata rara. Código pra vocês, quem pegar, pegou. Bora. Tira um, dropa dois. Dropa dois. Taurus. Snubble. Murip. E Corvill Squire. Eu não vou dar spoiler, tá? Um detalhe importante, não vou dar spoiler. Código pra você. Código não, né? Energia psíquica. E aqui, então, se a linha é energia psíquica, que aqui tem alguma coisa? Então, três, dois, um... Ai, Slowbro! Diga lá, Vi. Tá bom. Nosso primeiro ponto aqui, lembrando que ultra rara é um ponto. E secreta rara são dois pontos. Então, pelo menos a coleção aqui já saiu um pouco na frente. Na frente, um ponto só. 210 de vida. Dark. Ele tem habilidade. Veneno de disparo rápido. Uma vez durante o seu turno, esse Pokémon, se estiver no ativo, né? No campo ativo, você poderá deixar o Pokémon ativo do seu oponente envenenado. E o ataque de baixo, com duas energias, Dark e uma incolor, dispara o rasteiro. Ele bate 130 durante o próximo turno do seu oponente. O Pokémon defensor não poderá recuar. Interessante, ia dar uma travada. Fraqueza, a Lutador, nenhuma resistência e três cursos de recuo ali pra você vazar, né? Por ser um Pokémon pesado. Ou seja, legal, um ponto só pros boosters regulares. E é legal. Pelo menos até agora a gente tá na vantagem aqui, porque além das promos, pegamos aqui uma ultra rara. Agora vamos ver nos quatro pacotes. celebrações. Vem, milzinho. O milzinho. Milzinho secretão, galera. Vai lá, suvaqueiro aqui. Vai lá, suvacão, suvacão. Eu não tenho esse mil. Eu nunca nem vi essa carta antes. Ela é a carta mais rara, pelo que eu tava vendo da coleção, né? Mais rara mesmo. Forte. E a mais valiosa também, tá? Vamos lá. Então, um código pra vocês, ó. Aproveita, aproveita. Pega aí. Código, top. Quem pegar, pegou. Tira um, dropa dois. Aqui, acho que tem, não tem muito isso, né? Será que tem? Não, porque são quatro cartas. Aqui vai ter que ser na correria mesmo. Então, bora, vai. Ó, primeira carta aqui. Vamos nessa. Ó, Kyogre. Que tem um deckzinho do Kyogre aí, eu já vi rodando. Então, ó. Primeiro aqui. Quer dizer, segundo, Xerias. São só cartas de celebrações, né? Só cartas da hora. Vai lá. Ho, ho. Caramba, suvacão. Tiramos o Pikachu surfista, bem, Max. Caramba, de primeira já, velho. Essa coleção é muito doida, hein? 310, galera. Divina, elétrico, surfista, Max. O Pikachu surfastão. Com três energias aquáticas, ele bate 160. Esse ataque também causa 30 pontos de dano a cada um dos pokémons do banco e dos oponentes. Caraca, que da hora, mano. Nossa, ele bate forte com três energias ainda no fundão, mano. Só que é V-Max, né? É V-Max. Meus amigos, que legal, galera. O Pikachuzão aqui. Olha aí, galera. Que da hora, mano. Que da hora. Vamos, beleza. Vai lá. Suvacão ajudou, hein? Aqui, aqui. Mas ainda sinto que pode vir aquele Mew, hein? Tem três bolsas pra gente, galera. Vamos lá. Código pra vocês aí. Olha lá. Quem pega, pegou. Top. E agora, vamos arrumar aqui pra não ter spoiler. Ok. De cabeça pra baixo não dá, né? Vamos lá. Primeiro pokémons. Só tem na idade, galera. Cosmo, hein? Lugia. Pesquisa de professor que vem em Fuarte nessa coleção também. O Professor Carvalho, mó da hora. E a arte dele é mó legal, né? Mó bacana. E, 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 e. Ó, Venossaur, antigaço, galera. Que isso, que lindo. Olha só, tem um brilho aqui, ó. Meus amigos, que legal. Essa coleção tem quantas, quantas cartas aqui no set? 25? Pô, dá pra tentar colecionar, mas já tá muito, agora já foi, né? Nossa, conseguir as coleções, celebrações, vai ser difícil pra mim. Acho que eu não, essa aqui eu vou passar, não vai rolar de colecionar, não. Mas tá aí, o Venossaur das antigas, galera. Raio de Sol CC. Tá. Lindo. E a habilidade aqui, quem quiser dar uma lida, pausa o vídeo aí, tá bom? Bom, eu acho que ele não conta como ultra raro, né? Coloca aí no comentário. Coloca aí. Eu acredito que não. Ó, o Reshirambolado, ó. Já viu o Reshirambolado. Vamos lá. Aqui, código pra vocês. Quem pegar, pegou. Beleza, boa sorte. Vambora aqui. Sem spoiler, ok. Oita, a cabeça vai de novo. Então, ó. Primeiro aqui, já o Reshiranzão. Kyogre. Ó, Pikachu. Vemax. Surfistão. E aqui, o Blastoise. Aí, garoto. Esse Blastoise aqui, nossa, velho. Que clássico demais. A gente pegou o Venossauri e o Blastoise. Falta só o Charizard. Vem a Charizard. Nossa, galera. Que da hora. Olha essas duas cartas que maravilhosas, galera. Que isso, mano. Tem o Jato d'Água aqui. Quarentão. Mais alguma coisa. Dá uma lida aí, ó. Quem quiser ver, dá uma lida. Olha como era antigamente, né, galera, as cartas. Que diferente, né? Que nostalgia. E agora, já que eu tirei o Blastoise e o Venossauri, eu também vou deixar eles em algum lugar aqui. Ah, vou deixar o Pikachu juntos aqui, ó. E aí, eu ponho o Venossauri e o Blastoise aqui no cantinho. Top. Bora lá. Mil. O Mil tá aqui. Será que tá? Mas, ó. Pra trazer sorte, desenho de vocês. E no desenho de hoje, a gente tem do Rodrigo Coelho, que mandou aqui pra gente o Togekiz. Iradaço que ele fez com essa caneta ponta. É praticamente ponta de... Tipo, de pena, sabe? O moleque desenha muito. E ele já me entregou um desenho. Esse do Batman, que vocês estão vendo agora também. Em 2016, em um dos encontros, que foi lá na Epic Game, em 2016. Foi muito louco. E agora, né? Depois de tudo, dessa pandemia maluca aí, eu vou voltar os encontros inscritos em breve com vocês. Ou no final do ano, ou no início do ano. Fiquem atentos. Então, cara, se você puder me entregar esse outro aí do Togekiz, vou aceitar demais. Porque do Batman você me entregou. Foi isso que eu entendi. Tá bom? E tá guardado aqui. Eu tenho todos os desenhos de vocês. Brigadão, de verdade. Galera, vamos lá. Vamos ajudar o desenho do Coelhão aí. Do Coelhão. Suvacão, suvacão. Suvato na coxa aqui. Churanha. Parou, passei na churanha. Vambora. Vem mil. Vem mil. Tá fácil pegar essas coleções de celebração, não. Assim, até tem pra achar aí pra vender, né? Na Epic Game, como eu falei pra vocês. O link tá na descrição. A parada aqui já tá bem cara, né? Porque parou de fabricar aí, imprimir e tudo mais, né? Vamos lá. Sem spoiler. Agora virei certo, hein? Vamos lá. Ground Down. O que mais? Outro look. Outro professor de pesquisa. E, 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 e. Eita, nóis. Veio das antigas aqui também, galera. Mas não veio, nossa, sumiu. Administrador dos Rockets. Olha só, quem que é essa mina aqui, galera? Que eu não lembro dela. Desenho nem nada. Eu sei que é, obviamente, da equipe Rocket. O Persian tá aqui. Nossa, olha o tamanho do texto, mano. Parece Yu-Gi-Oh! Isso aqui. Você pode usar apenas uma carta apoiadora pra cada turno. Ah, ele tem a regra aqui na época, né? Passava a regra. Quando você usar este card, coloque ao lado do seu Pokémon ativo. Quando o seu turno acabar, descarte esse card. Ah, ainda tinha essa. Agora o efeito dela. Cada treinador embaralha a sua própria mão no seu próprio deck. Depois, cada treinador conta quantos cards prêmios tem sobrando. E compra aquela mesma quantidade de cards. Você compra os seus cards primeiros. Entendi. Ah, legal. Um apoiadorzão. Mas olha, diferenciado, hein? Essa aqui é a carta 86, galera. Da coleção, ó. É que, na verdade, dentro dessa coleção ainda tem outras, velho. Aqui, ó. 109, mano. Essa aqui é a 86 barra 109. Não vou conseguir colecionar isso aqui, não. Não dá, não. Ó, tem outro produto das celebrações. Se vocês gostariam que eu trouxesse, eu posso trazer. É só deixar esse like e coloca pra aí no comentário que dia que você quer esse vídeo. Vou pegar pra vocês. Aqui, ó. A Epic tinha mandado também esse do Silvion. Da hora pra caramba. Tá? É uma caixa menor, mas tem a carta de Itu também. Legal. Eles mandaram também, na época, dois quadripecs da coleção celebrações. Certo? Então, o que eu tava pensando aqui em fazer? Às vezes eu podia fazer um vídeo de versos com quadripec. Ou, assim, tipo, coleção celebrações versus outro quadripec. Dois quadripec. Pokémon GO, alguma coisa. Só que a gente viu aqui que é meio complicado fazer isso, né? Porque é uma coleção completamente diferente. Quatro cartas, sempre vem ali. Pode vir bastante essas ultra-rarinhas e tal. É uma vantagem a mais. Mas o que a gente podia fazer? Pegar os códigos daqui e fazer versus boosters online e versus boosters reais. Então eu faço o real primeiro. Depois eu vou lá e pego o código resgato e mostro pra vocês o que vem no online. O que vocês acham? Coloca no comentário também, tá? Eu ia achar iradaço. E de celebrações, pelo menos por enquanto, é o que eu tenho e eu acho que é só isso que eu vou ter mesmo. Porque, como eu falei, tá bem raro esse produto, tá bem carinho. E pros lojistas é até difícil eles mandarem, porque senão eles vão ficar sem estoque, sabe? Daí também não quero prejudicar nenhum parceiro. Mas na nossa mesa tá aqui, então. A gente conseguiu aqui dois Pikachu surfistas. Não tivemos o voador. Vou ver se eu troco um surfista aqui pelo algum voador aí pra pelo menos ter outro Pikachu, né? Ia ser legal. Agora, infelizmente, o nosso Charizard pra colecionar aqui junto com esses dois não veio. Mas quem sabe não tá nessas duas caixas, nessas dois produtos que eu mostrei pra vocês do Silvio e o Quadri-Pack que a gente pode abrir em breve aí. Coloca no comentário, tá? Galera, obrigado de coração aí pelo like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho caso você seja novo ou nova. Então seja bem-vindo ou bem-vinda e a gente se vê daqui a pouco mais vídeos no canal. Faça mais daquilo que te faz feliz. É nóis e fui. Valeu!